Olha aí, rapaz, hein? Que ele esteja bonito, ele esteja do nosso amigo Torão Torão pegou Covid esses dias aí, coitado, espero que ele já tenha se recuperado Olha aí que moto lindo, hein? Poxa vida! E aí, Verna, o que você acha? Esse cara, o dono dela vacia lá no posto Olha aí, cara, putz, grilo, hein? Rapaz gordão, tá chamando Torão de gordão, puxa vida Fala, rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Matheus Ali está meu brother, Werner E hoje eu estou de virago 535 O viragão dele Que, infelizmente, ele vai ter que vender Vai por uma venda E hoje eu estou anunciando aqui no canal, vou fazer um postzinho lá no nosso Instagram Quem nos segue nosso Instagram está aqui na descrição do vídeo, o link Segue a gente lá A gente sempre coloca a moto dos nossos amigos à venda lá Aqui no canal a gente já vendeu algumas motos também Foi a minha Mirage 250 A Mirage 250 do nosso amigo Thais Lan Que agora está com a Drag Star Vendemos também a minha Shadow 600 Que está com o meu brother Alan Lá de Castilho Que possivelmente vai morar em São Paulo agora Ou já foi, nem sei E o Werner vai ter que vender a Mirage 535 dele Depois dele investir horrores na moto Gastou mó dinheiro Mas ele conseguiu um outro trampo E vai ficar fora da cidade muito tempo Bem, então eu já vou anunciar aqui o preço da Mirage 535 Se você tiver interesse O Werner está pedindo 15 mil reais na moto Mas negociável 15 pau, mas dá para negociar Vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo também Se você tiver interesse Olha a lenta dessa moto Isso é louco A lenta está top Caraca Bem, já falei bastante de Virago aqui no canal E a principal característica da Mirage 535 É a facilidade de mobilidade que ela tem É uma moto muito leve As motos custam de média cilindrada Ela é a mais leve que tem São 180 quilos, cara Ela é mais leve do que a Meteor 350 Que a Royal Infilt está lançando A nova Meteor tem Tem aí 191 quilos Enquanto a Mirage 535 tem 180 E tem um motor bicilíndrico De 535 cilindradas Então, poxa vida, né Essa Meteor pra mim É um baita de um tiro na cabeça Da Royal Infilt Tem vídeo de top speed dela aí Os caras dando 120 de final E quase esguelando a moto Ela está custando hoje Na Royal, acho que 17 mil Alguma coisa Não sei se já é com frete incluso Mas caso não for Deve custar aí uns 19 mil reais E aí por 15 mil, 14 mil, não sei Conforme você negociar com o nosso amigo Werner aqui Você vai pegar uma moto Que tem muito mais torque Que tem muito mais cavalaria Que é mais leve E tem esse roncão do V2 japonês Olha aí, ó Quase o símbolo do canal ali, ó Que tem cardan E que é uma delicinha de pilotar E é baixinha, né, cara A minha é bem mais alta Essa moto você está sempre com o pé bem plantado no chão Não tem total segurança, cara Cara, virar com o 535 Ela é engraçada, né, velho Porque ela tem Uma cavalaria muito alta Para uma custom Uma custom de De média cilindrada 47 cavalos, cara É praticamente a cavalaria De uma 883 Só que o motor da Virago Não é tão elástico Quanto o motor 883 da Harley Cardanzão, né Não precisa de manutenção Ah, na verdade precisa Mas não como uma corrente, por exemplo Tem que estar limpando Lubrificando Tá gostando da lenta? Não, é muito lindo, amor Ah, ah, ah Nossa, velho Ai, ai Agora vai fazer o próximo dono Vamos ver, gente Capitão Motos Do nosso brother Luqueira Para aqui rapidão Olha aí Rapaz, hein Que ele esteja bonito Ele esteja do nosso Amigo Torão Torão pegou Covid Esses dias aí, coitado Espero que Ele já tenha se recuperado Olha aí Que moto lindo, hein Poxa vida E aí, Verna O que você acha? Esse cara O dono dela vacia Lá no posto Olha aí, cara Rapaz gordão Rapaz gordão Rapaz gordão Tá chamando Torão de gordão Puxa vida Olha Olha a finurinha Do pneu dianteiro, cara Essa moto é linda, cara É linda Moto do Luqueira aí Show Bem-vindos a Capitão Motos Fala, fala Luqueira Tá bonzinho? E aí? Boa tarde, beleza? Fat boy Fat boy special Bonitona Ó Ladies of the road Caralho E aí, beleza Irmão? Deluxe E aí, qual que é a melhora? Deluxe ou Eritage? Eu também sou mais Eritage Os caras falam que a pilotagem da Eritage É a melhor pilotagem de softeio que tem Nunca Não sei dizer, cara Eu acho ela muito coladinha no chão, sabe? E... Não sei Cada curva é uma raspada de pedaleira, né? Olha aí, cara Que linda, né? Putz, grila E é de uma mulher Linda demais Olha aí, viragão E ronca, hein? Caraca Show de bola Então você que tá afim de ter uma Virac 535 E não tá querendo pagar 17, 18 mil Fala com a gente aí Falei com o Werner ali agora Vamos dar um desconto especial pros inscritos aí do canal 14,5 Joga 14,5 aqui que você leva ele embora Aí você vem aqui na minha cidade buscar a motoca A gente vai dar um rolê A gente vai tomar uma tubaína Comer um salgado A gente faz alguma coisa aí Antes de você pegar a estrada com o Viragão O Viragão tá com 83.522 km rodados Dá uma Javiraguinha aí Que já deu uma andada Porém é aquilo, né, meu amigo O que vale É a manutenção e não a quilometragem Eu sei que o Werner cuidou muito bem dela Tem pouco tempo que ele pegou Gastou uma grana e Teve que pôr pra vender Pagou 14 Mas gastou muito dinheiro Então tá pedindo 15 Mas eu consegui um descontinho aí 14,5 Às vezes quem sabe você conversando pessoalmente com ele Consegue um descontinho melhor, né Vai saber Delícia, ó Não tá engasopando Não tá falhando Você dá a mão, ela anda A embreagem tá boa Possivelmente essa embreagem já foi trocada Só pipoco, papai Revisões dessa moto são feitas num amigo meu Que é o Juninho Mecânico Que tem uma Ford 750 E o Juninho manja demais de moto velha Sei que o Werner leva a moto dele lá Sempre deu manutenção Vem não, dai não Vem não, que você não aguenta Olha o freio motor Carburador Bem suave Troca de marcha bem suave também Olha aí Carburador tá filé Eu falei nisso no último vídeo que eu fiz com ela, né Carburador tá muito bom, cara Tá bem reguladinho A leda tá bem gostosa Focinha de pilotar Os pneus tão muito bons Delícia Bora parar aqui, ó Trocar uma ideia com o Werner O Werner falar um pouquinho da moto Fala do viragão aí, Werner Essa é uma 535 99 Tá comigo aí há um ano Eu fiz uma manutenção bem extensa nela Logo nos primeiros dois meses que eu peguei ela Ela foi trocada a parte de embreagem Estator é novo Revisão em toda a parte elétrica O interior do carburador, do diafragma Todas as peças internas são novas Foi feito ontem mesmo Uma outra limpeza no carburador Para deixar ele redondinho Retentores trocados, tá Até o da embreagem No momento da troca Foi tirado, né O cilindro Devido Não vou dizer um problema de engenharia da Yamaha Mas uma peculiaridade, né Do varão da embreagem Ficar bem abaixo do cilindro traseiro Então Isso é sacanagem É Aí há necessidade de baixar o motor Para trocar esse retentor Ao fazer isso já aproveitei Coloquei uma junta nova de alumínio No cabeçote Foi feita a limpeza das válvulas Já a regulagem delas também Aí como eu falei A parte elétrica dela toda revisada O escapamento foi recém pintado Troquei a manta também Já está colocado Foi colocado agora recente Tá aí Esse é o meu brinquedo Que chegou o momento de De despedir Fazer outra pessoa feliz Show A moto aí gastou uma grana, né Velho Lembra que você pegou ela Foi fazendo um monte de coisa, né Velho Dinheiro Foi Foi voando, né A pintura dela está boa, né Só falta ser um dono caprichoso Que fica limpando a moto Ela ficou alguns dias encostada Inclusive esse é o motivo da venda Na verdade é Não está utilizando a moto Não estou utilizando a moto E assim Deixar uma moto dessa Um brinquedo desse parado Na garagem Coerando É um pecado E o tanco Quantos litros? O tanque é alongado Esse tanque de cima dela Tem 14 litros O de baixo ainda é original Eu não me recordo agora a quantia certa Mas entre 5 e 7 litros Então tem mais ou menos Uma autonomia de 20 litros aí Ah, isso Pelo menos É, dá para andar fazendo É uma moto que está fazendo aí Com esse escapamento maravilhoso Que grita Do jeito que a gente gosta Está fazendo na média Na pista aí Entre 18 e 19 Na cidade 14 Andando divertido 11 Caraca, meu Mas assim É É porque o Werner Você tem que ver o Werner andando, cara Meu Deus do céu Ele e o Banga Eu gosto de andar É uma barulheira, cara Eu gosto de ver fogo no escapamento Ah, meu O Werner é foda E ela tem um comando avançado aqui Bem legal, né, cara Preso ali no bloco do motor, né Isso É bem confortável Essa posição de pilotagem Ela é bem baixinha Bem tranquilão de rodar Então está aí Viragão à venda Quem tiver interesse Fala com a gente aí O contato do Werner Vai estar na descrição do vídeo Vai ter umas fotos dela lá no Instagram Enche o saco dele Fica aí pechinchando com ele Pede desconto Dá galinha no rolo Faz o caramba aí Quem sabe a motoca pode ser sua Já tem um guidãozinho bem mais confortável Porque o original dela é horrível de feio Painelzinho original, ó Bonitinho Tem o guidão original Tem o original? Tem Caraca, meu É uma raridade Ninguém Difícil ver uma virago guidão original Tem abafador dos capamentos Se alguém quiser cometer essa heresia de tampar Porque não é um pecado Mas, né Às vezes o cara é um pouco mais Conservador, né Pode estar tampando Da hora Então é isso aí E praticamente quase o preço da virago 250, né Porque hoje em dia Virago 250 O cara quer 13 mil Exato E aí você põe mais dois pau e meio E pega a viragona aí do Werner Já com o cardanho e o motor bem mais parrudo, né Com certeza Então é isso aí Valeu, galera Forte abraço Fui